MÚSICA Boas gamers, daqui é o Marco e mais um vídeo do MF Gaming Hoje com uma senhora, a primeira senhora aqui a falar comigo no podcast do MF Gaming É a Joana, Joana Franco, cosplayer, modelo, dona de uma loja de action figures e também board games É tudo e mais alguma coisa e é a nossa convidada hoje, mais uma gamer Olá Joana, bem-vinda aqui ao MF Gaming Olá, olá pessoal, tudo uma boa Bem-vinda aqui, a Joana é acima de tudo, aliás, para quem não sabe, a Joana já apareceu aqui no canal anteriormente Foi assim que eu falei com ela a primeira vez, sem a conhecer de lado nenhum Na altura da Comic Con, em que eu entrevistei-a, em que ela realmente estava vestida de luma Na altura que eu até fiz um trocadilho e meti aqui no vídeo a dizer que não estava a ver o Vegeta E ela disse que tinha o deixado em casa Pois sou, eu lembro-me bem, apanhas-me ali de surpresa Foi muito fixe Pois sou, eu lembro-me bem, foi como nos conhecemos, não é mesmo? Estava um calor, um calor incrível Já não vejo o Vegeta aqui contigo O Gil, foi com a outra Podes ter a certeza disso? Foi muito fixe Então diz uma coisa Mas eu prefiro calumes no que frigo Sim, também, também Aliás, acho que contigo estava um rapaz vestido de Batman, não estou a erro, pá não Sim, é o meu irmão Pois, esse é que É um rique do Cureças também Esse é que estava a sofrer, pá, porque esse tinha o equipamento todo Pô, Helda, não devia ser nada fácil Fogo, por acaso não, já E ele também, pronto É sempre fato-se assim, todo tapado Não é hipótese É sempre assim É um envergonhado, está sempre muito tímido Então tapa a cara toda Então no calor, olha-se Aguenta-se? Aguenta-se? Pois, porque antigamente a Comic Con Tu chegaste a ir à Comic Con do Porto alguma vez? Fui uma vez, sim Fui uma vez Fui de Lara Croft Lara Croft Pois, eu tenho aqui alguns dos teus cosplays Cosplays? Diz-se, estou a dizer bem, não estou? Cosplay 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 Wonder Woman Lara Croft Tifa Bluma Sailor Moon Entre outros, não é? Agora a pergunta Personagens masculinas também Também faço personagens masculinas Ah é? Eu não tenho desses Há pessoas que não? Já, também faço Então fiz o Son Goku Fiz quem? Fiz um que é de um anime que é o Death Note Não sei se conhecem o L E o que é que eu fiz mais personagens masculinos? Tenho lá outra, mas agora não me recordo Mas faço mais... Ah, o... Ah, e o Cláudio de Final Fantasy Ah, o Cláudio de Final Fantasy O meu roubei o fato O Nuno Exato Fato de Stifa E fazes o casal completo, não é? Aliás, pode ser na Comic Con Pode ser na Comic Con? Não, na Lisboa Games Week Se não estou a erro Vocês estavam... Sim, sim, sim Um de Cláudio e outro... Muito fixe Sim, porque o fato é dele Eu é que o gamei Para tirar foto Então diz-me uma coisa Como é que surge o cosplay na tua vida? Como é que tu decidiste Olha, a partir de agora Vou começar a fazer isto Oh pá, sabes que isto... Eu vivo numa terra que se chama Linha Seira Em Tomara E o pessoal vive... É o Carnaval Isto começou com o Carnaval Pronto E eu posso dizer Quando era miúda Não era muito comum Só se via meninas de capuchino vermelho Borboleta, não é? Eu ia do Songkoku Ou do modo dos motorratos Nessa altura em miúda Já era um bocado A cena das personagens Ainda não existiu o cosplay Pelo menos em Portugal nessa altura Devia ter aí meus 10, 9 anos Comecei logo a fazer cosplay Vai, era Carnaval Mas para mim era cosplay A miúda já fazia Começou muito cedo E pois já Agora a cena de ter começado A ser mais aceita Esta cena do cosplay Aqui em Portugal Comecei a fazer cosplay a sério Ações fotográficas Ir aos eventos Portanto, já vem muitos anos Muitos anos Carnaval, vá Vem do Carnaval Porque a ver o teu Instagram Realmente eu notei Que tu tens 500 mil personagens Não é? És uma caixa de surpresas Uma pessoa nunca sabe O que é que vai ali encontrar E já agora Estou a fazer algumas Estou a fazer algumas Só com esta situação do Covid Já, parei um pouco Mas estou de volta de algumas Como é que tu decides Como é que tu decides A personagem que vais fazer? Ah, sei lá Vai muito também do fato E do que eu consigo fazer Porque há cenas que adorava Fazer assim fatos Mas não faço Porque sei que não consigo Fazer aquele fato Eu não sou costureira Pronto, faço mesmo Propos, mais propos E essas cenas Mas, epá, sei lá Também não sei dizer Porque é uma personagem Que gosto e vejo Que consigo fazer Fá, sei lá Por aí Acho que não faço Um personagem que não gosto disso Não Acontece Mas é que há personagens Há personagens complicadas Por exemplo O Cloud Ah já, estou a fazer a Maléfica Isso eu já vi Que tu estás a fazer a Maléfica Aquele capacete Deve ter dado um trabalhão E as asas Então esquece As asas Mas pronto Está a ser feito Sim, estavas a falar do Cloud Por exemplo O Cloud Tem aquela espada Que eu sei que vocês Vocês já têm Como é que aquilo De onde é que Como é que aquilo é feito Pronto O Cloud foi o único que fez O fato é mesmo dele Eu é que o game Como disse há bocado Pronto Ele é que o fez Que ele também Pronto É close player Aquilo é assim Nós também pesquisamos Muito na net Pessoal Os americanos Os japoneses Ensinam muito na net E nós vamos por aí Não é Então eles assim Têm lá cenas brutais Que nos dão ideias brutais Eu li a espada Epá, não sei dizer O que é que é aquilo Aquilo é Uma cena que se compra Comprámos no Bricomarcha É azul Tipo esponja Tipo esponja Não sei dizer O que é que é aquilo Tipo esferovite Tipo esferovite Mas não é bem É com isso Pronto E pintou-se Aquilo é abismal Aquilo é gigante Mas é boa da leve É boa da leve Mas é Quando deu um trabalho Na tranças Se fosse metal Eu ia conseguir levantar No chão Pois O Cloud sem a espada Não era o Cloud Tinha jeito nenhum E tu vais desde filmes A animes Tu preenches O universo geek Por completo A nível de cosplay Qual é para ti A tua personagem favorita De fazer cosplay? Pergunta tão difícil Marco Tenho boés Tenho boés É assim O que eu posso dizer Que é a Lara Croft Lara Croft Oficialmente Foi o meu primeiro cosplay O meu nível de fazer Uma sessão fotográfica E o tudo Foi a Lara Croft E já fiz Três upgrades do fato Portanto posso dizer Que é a Lara Croft Lara Croft Angelina Jolie Primeiros jogos Que eu sou daquelas pessoas Sei que há muita gente Não vai gostar de me ouvir dizer Mas eu sou fã da antiga Esta menina agora Para mim não é Lara Croft Mas joga os jogos E gostas? Qual é o teu Lara Croft? Neste caso Tomb Raider Fabrita Até porque Convém dizer Porque há o jogo Mesmo do Lara Croft Sim, sim É assim Posso dizer É um bocado naquela Mas para mim O primeiro Foi o primeiro Primeiro o original Exatamente O original Mesmo o primeiro O primeiro de toros Com as mamitas em bico Aliás É incrível Como eles fazem um jogo Aliás O primeiro Tomb Raider É simplesmente incrível E o que as pessoas Todas se lembram É das mamas da miúda Não é Não é da Do jogo Em si Aliás O segundo jogo E do bumbum Então tu estás Já Tu estás o jogo todo A olhar para o bumbum Da cachopa Então estás a brincar Mas também era um Gosto de ver Mas também era triângulo É para um Pronto É um bumbum triangular Também Mas pronto Hoje em dia Não sei É o Lara Croft O Tomb Raider Aliás A franquia toda Tomb Raider Revolucionou os videojogos Na sua essência Dos melhores jogos Alguma vez feitos E Que personagem É que tu ainda Não fizeste cosplay E tirando a maléfica Que vais fazer E que gostavas Muito de fazer Uma que tu não fazes Mesmo porque É muito difícil Ter aquele material Para ter aquele equipamento Qualquer coisa assim Deixa Deixa pensar Assim Algum Às vezes até As armaduras Eu já vi personagens De jogos Que até às vezes Não os conheço Vejo assim jogos Estás a deixar-me lá Ver se eu for Ainda não me dá algo Agora é difícil Porque há várias Só que agora não me está a vir Nenhuma a cabeça Normalmente até Com fatos mais volumosos Nem armaduras Porque armaduras Consigo fazer Pronto Agora é tipo Princesas É muita coisa assim Princesas da Disney Eu até gosto Mas nunca faço Porque os fatos delas São muito volumosos E a parte de costura Não me oriente Pronto É mais essa parte Vou mais para a personagem De armaduras E fatos mais Menos tecido Estás a ver Por acaso É estranho Estranho que eu achava Que era o contrário Que era o mais fácil fazer Era tipo Comprar um vestido Daqueles Nas lojas De carnaval Exatamente E depois alterar Para a personagem Já o fiz Já o fiz Mas para ficar perfeito Para ficar igual Tem que se fazer de raiz E não há hipótese Isso nem não há hipótese E eu como não sou costureira E olha Tenho deixado de passar Não fiz nenhuma Parece-me é que é um bicho Um bichinho Um vício Um sei lá Um hobby Bastante caro Não é barato Sim sim Também por aí Então tecidos Para esse tipo Para ficar com jeito Tem que ser um tecido Mesmo brutal E os tecidos são caros Eu comecei nisto Eu tive 4 anos Desempregada Infelizmente Então não era fácil Não era fácil E se comprando São duas coisas Que não coincidem Desemprego E fazer Fazer fatos Além de Falar em desemprego E falar em emprego Tu tens uma loja Que é Valkyria Que podem usar O cupom de desconto Aqui do Evergame E que Vende Ainda mais coisas Para o Universo Geek Ou seja Toda a tua vida É um bocado baseada Tanto jovens Como profissão Um bocado baseada Nesta cultura Que nós todos gostamos Não é? E olha Fico tão feliz É só que Tornar realidade Ter uma loja De figuras É mesmo Eu lembro de ir ao estrangeiro E não ver ainda cá em Portugal Ou poucas Que eu não sabia E ficar em Portugal Só ver se estivesse uma E agora é um sonho Tornar realidade Porque há uns anos atrás Podemos dizer que isto Os geeks Não é? Então a rapariga Esquece Durante anos Na minha adolescência Eu escondi esta minha parte Escondi Gozavam Eu tive Dos meus 16 anos De 7 Até aos 20 e tais Sempre a esconder este meu lado Porque era vergonha Não é mentira nenhuma Era vergonha E gostas de jogos E gostas de benegro Criança Pronto E hoje Opa Hoje é aceito Hoje é aceito Hoje é bem mais aceito Eu lembro-me Quando eu era Eu joguei Dungeons & Dragons Durante montes de anos Mesmo nas primeiras edições E estou a falar Quando eu digo montes de anos Desde os 10 anos Deve ter sido Das primeiras pessoas em Portugal A jogar Dungeons & Dragons E na altura Nunca joguei Nunca joguei Fazes mal Fazes mal Nunca surgiu Nunca surgiu É muito fixe Muito fixe É um jogo Incrível Eu não sei se tu Na Valkyrie vendes Dungeons Não sei se vendes Vamos ter novidades em breve Muitas novidades boas Que eu não posso dizer ainda Mas pronto Nunca se sabe Não é? Exatamente Não sei quando é que vai ser o vídeo Mas entretanto Muita novidade boa Pronto Eu aproveito já Para passar aqui um bocado de publicidade A loja é Valkyrie Como já tínhamos dito É uma loja que Neste momento Está aberta Está aberta A física Com o confinamento Agora não Agora não está Agora não está Tivemos fechados com o confinamento Mas chegou a estar fechada Mas é por razões melhores Pronto Está fechada Por causa das novidades Temporariamente Sim Temporariamente Temporariamente Sim Mas vai ser Estamos em Torres Novas Não é mesmo? Isso está Estamos em Torres Novas Ai vão mudar de sítio Sim é uma das novidades Mas ficamos em Torres Novas na mesma Portanto nós estamos em Torres Novas Mas a loja está em funcionamento na mesma Isso está Neste momento Eu não sei quando é que vais por o vídeo Mas pronto Está em funcionamento Online Mas online E abrimos a porta na mesma Pronto Online Pelo menos sempre Sim 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 E é uma loja Sempre a bombar Mesmo Diz 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 Eu estava a dizer que o pessoal pode ir ao site E ver Eles têm material Para dar e vender Para dar não Mas para vender tem E material espetacular Action figures Muita loucas Vocês encontram tudo Desde videojogos Animes Tipo Personagens relacionadas com isso Que dão-me para encher as vossas parteleiras Como eu faço com as minhas Que vêm aqui carradas Eu também Aqui em casa Dois geeks Já vi-vos malucos por figuras Imagina Eu é que não consegui que ganhe uma boa luz Para fazer o vídeo Se não tinha boia figuras atrás Não consigo Não esteja aí Aqui a malta só vai conseguir ver um bocado o Sonic Mas ela tem o Pikachu ali também É o Sonic Pronto Tem aqui E tem aqui também Tem o O grande Bebe Yoda O Yoda O Bebe Yoda Não é Yoda Não sei se é o Bebe É Bobolette É É Muito louco Muito louco Boa fofinho Boa fofinho Então a pergunta A pergunta é Como é que começa a Valkyria Como é que isso surgiu A Valkyria começou Por eu estar desempregada Uma pessoa tem que fazer pela vida Não é Exato Então isto começou muito por aí Veram de um negócio Mas não foi de um dia para o outro Pronto Tínhamos que ver um negócio Que desse Aqui em Portugal pelo menos Não é Abrir um negócio E esse nunca foi posto parte A cena de uma loja de figuras E começámos a ver Aqui na nossa zona Pronto Vamos tomar torres novas Não há nada Não há lojas nenhumas Foi muito por aí Foi muito por aí Então olha Vamos tentar Foi muito por aí Porque está desempregada Então olha Mas vocês começaram Inicialmente Começaram com uma loja online Online Só online E depois deram o passo De uma loja física E pelos vistos agora Vão fazer qualquer coisa Quer dizer qualquer coisa Sim, sim, sim Mas é assim Eu gabo-te Mesmo a coragem Porque começar uma loja destas Em Portugal Não é fácil Mas também Quem não arrisca Não pedisca E acho Mas é Mas é Acredita E ainda por cima Uma área que adoramos E está a crescer Bem em Portugal E pá Felizmente está Infelizmente agora Estamos numa fase complicada Mas vivemos sempre lojas A abrir novas E é bom ver isso Não é Nós quando abrimos a nossa Abriu logo uma a seguir Está a abrir Nem que seja Só online Portanto isto deve dar Não é Por isso também Investigámos o mercado Primeiro Não foi logo assim Cabeça Não é Mas é que O que acho que vos Caracteriza É que vocês têm Material mesmo de qualidade Eu pelo menos Todo o material que vejo Na vossa loja Não vejo nada Que não seja bom E que não seja recomendável Não vendemos É assim Nada contra bootlegs Nada disso Porque há lojas Vendem bootlegs Nós não quisemos Quisemos mesmo apostar Nas marcas Portanto isso aí É sempre de qualidade Isso é Tudo de qualidade Eu tinha aqui uma pergunta Não sei se podes responder É quais são os planos Para o futuro Da Valkyria Os planos É para o que eu digo São muitos Temos muitos planos Queremos mesmo mostrar Que estamos aqui Pronto Em Portugal Sei que Lisboa É sempre mais fácil Há sempre mais gente E há muita loja em Lisboa Com grandes nomes Mas estamos a tentar Que o nosso nome cresça Pronto Temos aí cenas Bé diferentes Que acho que em Portugal Ainda não existe Estamos a tentar E mesmo para um lado É pena não poder dizer Que é bem boas cenas Temos bem boas cenas Pronto Só que eu não sei Que seja surpresa Não é O que pensaram Em começar A vender Jogos Playstation Bem brevemente Vamos ter novidades Continuo a dizer Pronto Não posso dizer mais Acho que respondi Mais ou menos Mas pronto Está em Assim Pronto Ainda não é oficial Mas estão coisinhas Assim muito diferentes Pronto Muito diferentes e boas Pá Ele está a deixar aqui O pessoal com água na boca Não é? Então Mas melhor diz isso Então vamos falar de jogos Sim Diz-me aí Três Dos teus jogos favoritos Lara Croft Tomb Raider Na hipótese Mais Eu sempre fui muito fã Dos jogos de luta Dos primeiros que eu joguei Pronto Foi o Mortal Kombat Tekken Não posso dizer que o Tekken E o Mortal Kombat Estão no mesmo patamar Pronto Luta Mais Deixa-me lá ver Mais Esses são os que eles Porque foi aqueles que eu comecei Aquela cena Nós começamos Comecei Não é mentira Eu comecei por este menino aqui Comecei por este menino Mas não era a minha consola Mas da Mega Drive? Mega Drive foi a primeira consola Que eu joguei Sim Sim Mas não era a minha Pronto Por isso é que eu nem digo Pronto Gosto do Sonic Mas prefiro Playstation Sou a menina da Playstation Na hipótese Então Tomb Raider Tekken Mortal Kombat Que é Estou no mesmo patamar Posso dizer Final Fantasy Final Fantasy Qualquer um deles Não joguei todos Mas qualquer um deles Gostaste do remake Do set? Gostei 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 Muito bom Muito bom mesmo Era um jogo Que eu já contava Receber há muito tempo E que Teve completamente de acordo Com as minhas expectativas O jogo está incrível Mesmo as poucas alterações Que eles fizeram Acho que foram adequadas Ao jogo Numa consola Como a Playstation Sim Tabo é Tabo é Um jogo Para quem nunca jogou O antigo Está muito bom Para os jogos Da era de hoje Da nossa era agora Acho que foi muito bem conseguido Está mesmo muito bom Gostei bastante Valeu a pena E já que Epá mas eu te Diz 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 Então já não sei o que é que era O Final Fantasy Foi apresentado Final Fantasy 16 Agora na apresentação Da Playstation De quarta-feira passada Olha não Vi Não viste? Acho que não vi Eu não vi isso Mas devias Foi Epa olha Sim diz Fala 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 Então é assim Tenho andado um bocado ocupada Com certas novidades Que vai haver Então não tenho andado muito Vi o lançamento Vi o lançamento Mas não foi no dia Do lançamento da PS Que apareceu o Final Fantasy Pois não Não foi Foi no dia em que eles apresentaram Que vi jogos lá aparecer Mas não lembro desse Não foi no dia em que eles apresentaram Foi agora Esta quarta-feira Foi que eles apresentaram Ah então não me pedi O dia do lançamento E o preço E o valor Da Playstation 5 E aí apresentaram Ah pronto Só vi o preço E foi Não vi Não vi Não vi Mas eles apresentaram Final Fantasy Que inicialmente Nem parecia muito Final Fantasy Porque parece-me Que eles estão um bocado A ir às origens Do Final Fantasy Aos primeiros Aos Final Fantasy Super Nintendo Nessa altura Assim mais medievais E a fugir um pouco Sim Eu só Eu só Eu só me apercebi Que era o Final Fantasy Pelas espadas Porque As armaduras E tudo está muito mais E fora que o jogo Pareceu-me muito mais violento Do que Os jogos Que têm sido Final Fantasy Eu gostei Mas eu sou fanático Por Dark Souls E esse tipo de coisas Ai 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 O Dark Souls Tentámos jogar Eu e o Nuno aqui Epá mas Não é de não gostar Não é fácil Não jogo nada fácil É dos mais difíceis Até A gente partou-se Pronto Era sempre ali Naquele nível A gente partou-se Mas é fixe É brutal Mas nunca mais Fiquei Por causa da Dark Souls Nunca mais fiquei Fazes mal E o que é que estás À espera Para a próxima geração Consolas Ai gosto de Skyrim Skyrim Nova geração É da PS5 PS5 O Xbox CDX Qual são os jogos É que eu posso falar Nunca joguei Nunca joguei Sim mas há jogos Que tens pá Tipo Red Dead Redemption Tu jogaste Sim 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 estou a jogar Estou a jogar Estou a jogar uma carrada Deles agora Memboes Mas Não tenho tempo Infelizmente Infelizmente Não tenho tempo Pronto Infelizmente Infelizmente Tenho tempo Mas sim Mas é pá Mas estás a perguntar Em que aspecto A nível da qualidade Dos jogos Ou da consola Que jogos Que jogos é que esperas Que jogos é que tu gostavas Mesmo que viessem Nesta geração Ou uma continuação De um jogo que tu gostes Qualquer coisa assim Lara Croft A classe O que é um remake Do primeiro Gostavas de receber Um remake Do primeiro Sim sim Pelo menos um jogo novo Até curtia Que fosse um jogo novo Mas com a Lara Croft A nossa Lara Croft A clássica Curtia Curtia Tenho saudades Da Lara Tenho saudades Dela Eles mudaram Eles mudaram Um pouco Quando fizeram O reboot Da história Mas eu mesmo assim Gostei Eu gostei De todos Todos os Tomb Raiders Perderam um bocado Vou começar agora A jogar Essa cena Não sei dizer A pessoa que se calhar Vai me cortar A minha cabeça Se eu a dizer Estas coisas Só me querem cortar A cabeça Mas eu gosto Eu adoro A Lara Croft Eu fiquei desiludida Quando vi aquela personagem Não sei se esta não é Lara Croft Não me lixe Pronto É assim Gostos Eles tornaram Aquilo Era uma rapariga A fazer cosplay Basicamente Então não é Esta é mais humana Outra é mais boneco Não é Esta é mais humana A de agora já é mais real Pode dizer isso Sim Que ela é assim Mais plastificada Eu acho que eles Tiraram-lhe uma coisa Que eu até gostava Da personagem antiga Que acho que hoje em dia Se calhar Por causa das novas leis Da lógica Não sei Que eles tiraram-lhe a sensualidade E puseram-lhe uma Uma rapariga Mais guerreira Aí está É isso Mas dá para conjugar as duas coisas Opa Nós cada vez mais Eu gosto de uma gaja sensual O que é que se dá-se fazer? Eu também Mas o que nós vemos É que cada vez mais A fugirem disso Estás a dizer? Tipo... Yeah Yeah É mesmo Dos últimos jogos Não me estou a lembrar De nenhum jogo Em que tenha uma rapariga Mesmo tipo sexy Tipo como nós tínhamos Antigamente No caso Yeah Assim dos grandes títulos Há assim jogos mais indie Isso que sim Mas por exemplo O Horizon Zero Dawn Que é um dos maiores exclusivos Que vai sair agora Sim, também joguei Também joguei A Eloy Não tem nada sensual É tipo uma miúda normal The Life of Us Nada sensual Yeah Yeah Eu acho que eles já não Se calhar daqui a uns times Vai voltar Não sei Pois eu amo assim É bem estranho Pronto Sou rapariga E estou aqui a falar de gajas boas Não é? Mas pronto Eu gosto Eu sou heterossexão Não tenho problemas nada Com os homossexuais Mas eu gosto de uma gaja boa O que é que se há de fazer? E nos jogos Então pá Mete um gajas boas Pronto Eu gosto de ver O que é que se está a fazer? Mas olha que Aí sim Podes estar a abrir um debate De muita gente Que acha que estás a sensualizar A mulher E que Porque eu percebo Sim mas eu gosto Pronto É os gostos Já é os gostos Já não quero dizer que a Ellie É a minha miúda A boneca é gira A Ellie É uma miúda bonita Podes a ver é bonita Mas não é o sensual Que a gente está a falar Não é? Eu ainda estou a pegar nessa parte Uma criança, não é? Uma mulher com curvas Lógico é sempre É pá É sensual Certo É pá pronto Olha Mas eu Há jogos e jogos Por exemplo No The Life of Us Eu não metia uma miúda sexy A fazer aquilo Acho que aquilo está perfeito Não Fica aí não Aí não Mas no Tomb Raider Também não Então o jogo que é Acho que estamos Sim é isso Estamos habituados a ver Uma mulher sensual Pronto Educaram-nos assim Acho que é muito por aí Educaram-nos assim A ver a Lara Agora a Ellie Não a Ellie está fixe O jogo está brutal E pá E há Posso dizer que é um dos meus preferidos Last of Us Brutal Brutal Jogaste dois? Adorei Adorei Mesmo muito Joguei 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 Saíram dois Não é? Sim Joguei um e o Estás-te outra vez Na cena Tu partilhaste no Instagram Foram logo lá Isso não é Não são os originais Não é? Eu já não lembro bem Mas gostei dos dois Brutal Adorei o jogo A história Está brutal O The Last of Us É mesmo o meu jogo favorito De todos os jogos Sim, sim, sim Eu também posso dizer que sim Agora eu nem sei Como é que não me lembrei Do Last of Us Mesmo Acho que está tão bem conseguido E pronto Eu estou falando Resident Evil Também joguei os primeiros Joguei Não joguei todos Pronto Mas é pá A nível de jogo De Zombies Eu amei Amei mesmo Com os personagens É pá Está bem cativante Conseguem cativar a pessoa A querendo saber da história Não é? Eu acho que está O mesmo gráfico E como é que tu reagiste À morte de Joel Logo no início do jogo? Ah sim Não estava à espera Nada, nada, nada Acho que ninguém estava Mas é pá Mas eu Há pessoal que não gostou Mas eu curto Tu é quando matam As personagens principais Acho que dá logo Outra pica Mesmo em filmes E tu dá outra pica É triste É verdade Mas curti Curti Estou a dizer isso Curti Estou a dizer Estou a dizer Estou a dizer Estou a dizer Não, não é isso Acho que deu pica ao jogo Deu pica Eu não estava Nada à espera Fiquei assim Oh, o quê? Mas isso É assim O pessoal que se ligou Boa à história Eu pessoalmente Adoro primeiro Eu tenho Uma estátua Feita à mão Do The Last of Us Eu sou mesmo Fanático do jogo E eu vejo Uma perspetiva de fã Eu percebo a revolta Mas eu não percebo É o pessoal Criticar o jogo Ou seja Dizer que o jogo É uma porcaria Só por causa disso Porque Eu acho que isso Criou uma narrativa Completamente diferente De que nós não estávamos à espera Se eu gostava de jogar Mais com o Joel Gostava Gostava de ter jogado Mais com ele Mas depois A meio da história Eu já estava a gostar De jogar com a Abby E ela também Eu curti Boa da Abby Membo é fixa Eu antes de jogar o jogo Vi logo o pessoal Falar mal do jogo Não, era durante Que eu estava a jogar o jogo Comecei a ver o pessoal Falar mal da Abby Eu, poxa Mas o que é que A personagem deve ter feito Para o pessoal Odiar esta cachopa Eu amei a personagem É brutal Então não é Até se tem pena dela E tudo é muito fixa Inicialmente Saiu um rumor Tipo Eu depois Tinham saído Boas spoilers Antes do jogo sair Só que eu cortei tudo O que era spoilers Eu tinha um programa No meu computador Que não me deixava ver nada Do The Last of Us Até foi mau Era Até foi mau Para o meu canal Porque eu não podia dar notícias Do The Last of Us Porque eu não lia nada Tudo era bloqueado No meu computador Porque eu não queria saber nada E depois Quando joguei o jogo Eu apercebi-me Depois de ter acabado o jogo Fui ler O que é que tinha de spoilado Algumas coisas era verdade Que o João morria Pronto Uma das coisas Que não era verdade E que toda a gente Era um ódio do Caraças Era que a Abby Era um transexual Isto pela estrutura Máscula que ela tem Diziam que ela era Uma transexual E que aquilo era Uma Era uma agenda LGBT Que Pois aí está Às vezes a cena também É isso Eu falo aqui Da cena das gajas Gajas lá Com as gajas Gajas raparigas Sensuais Pronto É aqueles temas Não podes dizer raparigas Porque nós temos Malta brasileira a ver E raparigas no Brasil É muito mal Ah é? É Ah não sei Olha Peço desculpa galera Não sabia disso Raparigas no Brasil É É o que eles chamam De garota de programa Ah Então mas podia ser Só garota de programa Né? Mas pronto Eles lá sabem Mas eu não sabia Olha Não fazia ideia Sorry Vamos esconder Sorry Então E tu na loja Vendes board games Estou correto Não estou? Sim Sim Foi das primeiras coisas Que começámos a vender Sim quando abrimos E qual é Assim Board games Diz aí Tipo dois board games Que tu aconselhas À malta Para comprar Então é assim Eu sou sincera Não sou das pessoas Mais indicadas Para falar deste tema Porque joguei poucos O primeiro jogo Board game Que eu joguei Foi Monopólio Pronto E nós temos Cus temáticas Mas epá Sei lá Gosto do Catan Catan Toda a gente Fala do Catan Eu tenho que jogar isso Não conheço Nunca joguei É muito bom Muito bom Muito bom Eu jogo um casal amigo nosso Que é um dos colaboradores Também o rapaz É um dos colaboradores Da Valkyria E nós passámos horas 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 A jogar Catan Epá é brutal É brutal Vale a pena Falar sério Para mim é o Dos jogos Que assim que eu joguei Joguei pouco Só que eu digo Eu não posso falar muito Mas esse aí Parece estranho A mesma caixa Não puxava a caixa Não é assim muito Pronto Mas é muito bom o jogo O jogo vale a pena Mas é para jogar Com várias pessoas Sim É assim Dá para jogar Agora já não jogaram Tempito Quatro Pelo menos quatro pessoas Cinco Tem de ser quatro Acho que não dá mais Nem dá menos Já Não dá para menos Não sei Não sei se estou a dizer Algum erro Pelo menos Ou três Ou quatro Dois não dá Não dá para jogar com dois Acho que não estou a dizer Nenhuma parvoíce Mas acho que é com quatro Já Acho que Tem de jogar Vale a pena Vale a pena Vou pôr na lista Tem de ir à Valguiria Nós vendemos Sabia Sabia E tens desconto Na MF Gaming E que é o outro jogo? Diz-me outro Outro Deixa-me lá ver outro Já jogaste o fresco? Cheguei a jogar Sim Já jogaste o fresco? Há um board game Chamado fresco Então mete aí na lista Para jogares Olha Não temos à venda na Valguiria Está mal Procura Mas estávamos a dizer o Cluedo Vou escrever Vou escrever É fácil O Cluedo não Joguei Não me puxou muito Não? O Cluedo? Jogámos e jogámos E mais duas Já não me puxou muito Eu lembro-me do Cluedo O Cluedo era um programa Que dava na televisão Há muitos anos atrás Pois era Pois era Era o quê? Já não me recordo Era aquilo Começava basicamente Com um vídeo Tipo aparecia um vídeo E nós tínhamos ver o vídeo Com muita atenção Depois tínhamos descobrir Quem era o assassino Consoante o Ah sim Pronto É o jogo Também é assim Não o jogo é assim Não é bem assim É assim o Cluedo É Tem uma arma do crime Pois é É isso Eu gosto do Cluedo Tipo tem arma do crime Acho que são quatro ou cinco cajas Que um é o assassino Os outros todos São os suspeitos Não é? Sim 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 E saiu agora Agora há pouco tempo Saiu um filme Que a história era o Cluedo E é muito fixe Só que agora não lembro o nome Ah isso não sei Não sei o que é Knives Deixa-me procurar aqui na internet Qualquer coisa Knives O que vale é internet O que vale é internet Tem tudo Knives Out Exatamente Knives Out Não Não conheço Todos são suspeitos Não conheço O filme é de 2019 Tem uma carrada de gajos desconhecidos Deixa eu ver aqui Diz-me lá os nomes Para ver se não é aquilo que eu estou a pensar Tem a Ana de Armas O Chris Evans O Daniel Craig O que faz o 007 O Joseph Gordon-Levitt A Jamie Lee Curtis A Tony Collette O Michael Shannon O Christopher Plummer E a Catherine Langford Entre outros Isso não é num comboio Não Não é um filme num comboio Era uma casa É tipo uma mansão É muito fixe Para a casa é muito fixe É tipo uma mansão Houve um gajo Que morreu E depois é todo um enredo Com uns gajos da polícia E uns investigadores A tentar descobrir O que é que aconteceu E é muito fixe O filme está mesmo muito porreiro 2019 Mas não me é estranho esse nome Tem que ver Tem que ver então Isto deve estar aí Daqueles sites Para ver filmes Aqueles sites Aqueles assim Pronto Mas é muito fixe Então mas tu não gostaste do Cluedo E que Que outro Só joguei o Cluedo É o Cluedo Que nós tínhamos na loja Que era para experimentar Porque nunca tínhamos jogado Que é do Harry Potter Não sei se o original Ao original nunca joguei Não sei se foi por causa De ser do Harry Potter Se o original é mais interessante Mas tu não gostas Do universo Harry Potter Gosto Gosto Vai sair um jogo Sabias Para a Playstation 5 Do Harry Potter Eu devia ter feito O trabalho de casa Não era Marco Não sei se as novidades Que andam para aí Também foi apresentado Naquela apresentação Que tu não viste Mas basicamente É um RPG Que é no universo Do Harry Potter Mas não jogas com o Harry Potter Ou seja Tu vais criar uma personagem E pelo que eu percebi Ah isso é fixe Deve haver ali qualquer coisa Na escola Eu pá Eu juro Aí é que eu sou um leigo Eu não percebo nada Ah isso é fixe Isso é fixe Nunca viste Harry Potter Vi o primeiro filme Olha Eu sou O ano passado Ou foi este ano O ano passado Ou este ano É que vi os filmes todos Também não fui uma daquelas pessoas Que eu odeio E gostaste? Gostei dos últimos Eu nunca quis ver o Harry Potter Pronto achei muito E na altura era miúda Aquilo já saiu há boi de anos O Harry Potter Eu não gostei da cara Do ator Do miúdo Que é que está a fazer Pronto Fiquem lá Mas eu não me puxou Não me puxou ver os filmes Eu não li livros Não leio pouco E se eu sincero Leio pouco Mas os últimos curti Até tem Já é mais adulto Pronto Até curti E eu fui àquela cena Na Inglaterra Agora não me lembro Onde é que é aquilo Da cena do filme Estás a ver Há lá um estúdio É onde eles filmaram Vários Sim eu sei Eu nunca lá fui Mas eu sei Eu fui Mas ainda nem tinha visto os filmes É triste Agora já me apetece ir lá outra vez Agora fazia mais sentido Mas já vi Pois fazia Pois fazia Mas conheci algumas coisitas Pronto Mas agora Também sou como tu Vi há pouco tempo Pronto Ajuder também Eu nasci um bocado Influenciado Aquela guerra Que não é guerra nenhuma Mas entre Lord of the Rings E Harry Potter E eu sou muito mais Lord of the Rings Eu também Eu também Não há discussão E como eu estava Como eu estava Tão vidrado No Senhor dos Anéis Na altura E eu li os livros Antes dos filmes Saírem Muito antes Pá Quando começou a ser Quando começou a aparecer O Harry Potter Aquilo parecia-me tudo Muito criança É isso Foi como aconteceu A mim também Eu era Lord of the Rings Eu adoro Lord of the Rings Esquece Adoro 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 E tem jogos Muito bons Tem jogos Muito bons Joguei na 2 Joguei um na 2 Tenho ali Por acaso Na Playstation 2 Muito bom E agora os novos Shadow of Mordor Que saiu para a Playstation 3 Não se não erro E o outro Que agora me está a falhar o nome Também são jogos Muito fixos Faz lembrar um pouco Os Batmans Não sei se gostas Da série Arkham Conheço pouco Pronto Eu adoro super-heróis Mas pode ser que a Mária Tenho menos conhecimento A nível de jogos E isso por acaso É Mas gosto Mas não conheço muito Mas os Batmans Olha Mais uma convidada Mas os Batmans São jogos que eu te aconselhava a jogar Tu ias gostar De certeza Absoluta Eu já Joguei um bocadinho de Batman Deve ter sido naqueles demos Que estão nas Media Markets E essas coisas Falhou? Falhou Mas já voltou Já se ouviu Estás a ouvir? Ouvi, ouvi Estou a ouvir? Pronto, pronto Foi a minha gata Pronto Eu acho que joguei um bocadinho Do Batman Foi tipo na Media Markets Ou na FNAC Ter lá poder jogar Para poder jogar Estás a ver? Para o pessoal experimentar Acho que foi só aí Que eu joguei Batman Nunca tive Não tenho no jogo Por acaso não E diz uma coisa Joguei o DC online DC online Ah, DC Sim Isso joguei Bué Viciada mesmo Esse é muito fixe E agora Por falar em super heróis Saiu os Avengers O novo jogo dos Avengers E está muito A fixe Eles têm uma Vezo muito os filmes Mas a nível dos jogos Na parte dos super heróis Nunca joguei muito Por acaso Spider-Man só A Spider-Man é incrível E também vai sair agora O novo Standalone DLC deles Que é o Morales Que vai sair para a Playstation 5 E para a 4 também Caso Para a 4 também ainda Sim Vai sair Aliás Pronto Já que não viste a apresentação Eu digo-te já Tanto o Spider-Man O novo Spider-Man Vai sair também Para a Playstation 4 E também O Horizon O novo Horizon Que agora não me lembrou O resto do nome Esse eu vi Que ia sair Também para a 4 Mas também vai sair para a 4 E anunciaram E anunciaram O novo God of War Jogaste tu God of War? Estou a jogar É mais um que estou a jogar Já Ainda não acabei Estou a jogar Witcher Estou a jogar God of War Estou a jogar Apex Estou a jogar COD Estou a jogar Uma carrada deles Que agora falta-me O Red Dead Estou a jogar outro também Tu estás a jogar Jogos gigantes O Witcher 3 Red Dead Redemption São jogos que o que mais acabam Tu tens uma vida aí Pois é Eu antes Eu antes Pegava no jogo E só jogava outro Quando o acabasse Mas agora estou numa face parva Tipo Deixo-os a meio E irrita-me agora Ser assim Eu não consigo fazer isso Eu gabo Quem consegue fazer isso Porque Olha Vou-te dar um exemplo O Otter Worlds Que foi um jogo que saiu Agora recebeu DLC E eu Pus-me a jogar Queria jogar O DLC Já não lembrava nada Da história Tipo Nada Tipo Quem é este gajo Tipo Não é isso É isso É pá Não dá Quando são jogos Assim de história Por exemplo Eu consigo estar a jogar Por exemplo Um Red Dead Redemption E estar a jogar Um Need for Speed Vais a ver Sim é diferente Agora Agora Eu vou jogar o Ghost of Tsushima Também Esse é incrível Esse jogo é incrível Esse é Esse é que tu podias fazer Um cosplay Eu tenho uma máscara Assim Não sei se Não Mas a máscara A máscara A máscara Queres que eu vá A buscar A ver Vai lá Vai lá Eu vou lá A buscar A ver Já aqui estou Está de volta Já aqui estou Estou de volta Olha Este Agora com isto Não dá grande jeito É imagem Também parecida Com a Parece quase A da versão De colecionador Oi Não consigo dizer isso Muito fixe Muito fixe Mas essa máscara Mas essa máscara Não foi Está a mão Professora 3D Ah sério Sim disse Eu estava a dizer Tipo O que seria fixe Era É para Como é que chama a miúda Do jogo Aquela Que tem o arco Era o teu namorado Eu ainda joguei pouco Mas essa aparece logo no início Portanto Mas eu não estou namorada E tu ires dela Isso era incrível Quem sabe Quem sabe Não é Nunca sabe Olha Porque jogámos pouco ainda Ainda não ganhámos Porque estou a jogar Carradas deles Mas até Por acaso Como ainda não ganhei A ligação com as personagens Ainda não Tenho que ganhar A ligação Nas personagens Para fazer cosplay Ainda estou muito No início do jogo Mas estou a curtir Vale muito a pena Eu plotinei esse jogo Aliás Este Já Pois tu já Acabaste O Ghost Eu recebi Muito antes Do lançamento E acabei Eu plotinei o jogo Antes dele sair Até Porque não é um jogo Muito Ou seja Ele é grande Tem missões Que tu tens De ir um lado ao outro Mas assim que acabas As missões todas Tens pouca coisa Para fazer depois Estás a ver E isso Acho que o jogo Com DLC Podia dar mais Podia dar mais conteúdo Porque ele tem espaço Para meter 1500 coisas naquele mapa Olha Sempre pensei Sempre pensei Que tivesse assim Até fosse um jogo grande Por acaso Tu gastas ali 100 horas Mas não é um Witcher Um Witcher Estás a dizer Um Witcher sim É um jogo grande Aliás O DLC do Witcher É maior que muitos jogos A verdade é essa Pois eu É o primeiro que estou a jogar É o 3 Eu não joguei os antigos É como o God of War Estou a jogar o último que saiu Eu não joguei os antigos Isso Acho que até há Até acho que há uma lei Que proibisse Opa Mas pronto Estou a jogar Acho que não é mal Mas é diferente É diferente O God of War É aquele jogo Que tu podes adorar O último God of War E não gostar dos outros Porque o estilo É um pouco diferente Ok Os outros jogos São mais hack and slash É mais Não tem tanta história Estás a ver Não tem Não tem uma história Quer dizer Tem uma história E forte Mas não está É tão contada Como Ou seja Vão-te contando a história Ali tu sentes a história Acontecer É diferente É um estilo de jogo diferente Pois é Eu gosto É assim Eu gosto muito bem Desse tipo de jogo Como são agora Isso Contar a história E depois ganhamos Temos ligação com as personagens Curto bem jogos assim Pode explorar também um pouco O mundo Curto bem Apesar do God of War Não é bem assim Tipo Skyrim Andava de cavalo sempre Para o lado Para o outro Para o Horizon Andava sempre para brincar Curto bem jogos desses Por acaso gosto Eu só Há jogos Para mim eu tenho um problema Que os jogos têm de estar Muito bem feitos Para te prender à história Porque se tu tiveres Muita liberdade Ah sim Mas eu também sou assim Eu perco o interesse do jogo Eu sou assim Um exemplo Que é um jogo Que toda a gente adora Este sim é crime Eu nunca acabei Nunca acabei o GTA O 5 Nunca Ah Eu cheguei a um ponto Que eu me fartei do jogo Tempo 1 Mas porquê? É pá Perdi o interesse à história Estava Tinha tanta Side mission Tanta coisa para fazer Que É Mas a mim puxa-me Porquê? Ah por causa dos gráficos E é pá E poderes andar à vontade Eu curto Mas eu gosto desse tipo de jogo Mas eu curto Tipo é o GTA Pois é É crime Isso é crime É crime Não eu acho que até há uma lei Um gajo que tem um canal do Youtube Só de jogos Nunca ter jogado Um dos jogos Eu tenho assim alguns Aliás Eu tenho outros jogos Que sou mesmo péssimo Como jogos Eu não sei se tu gostas Mas jogos de futebol Para mim Esquece Fui jogadora de futsal Federada Durante sete anos Sério? Adoro jogar à bola Adoro Adoro Odeio Em nível de jogos É dos jogos que eu mais odeio E ver futebol Não gosto de ver futebol Mas adoro jogar Não sei Porque A minha irmã também foi federada A sério? Olha Futebol ou futebol 11? Futebol Futebol Olha Por uma equipa Mas olha Eu até te vou contar No futsal Tem um problema Que é Como Como Eles não têm muitas raparigas Tu tens uma discrepância muito grande Entre Idades Tu tens miúdas Muito novas A jogar com miúdas mais velhas Sim Sim E eu fiquei escandalizado Uma vez que fui ver um jogo Da minha irmã Era de mal de ola Pai, estavam miúdas De 12 anos a jogar Não é? E estavam Senhores Com a idade Com a idade Para ser pais delas Não é? Os berres A insultar as miúdas Pai, por causa de um jogo Futebol de crianças É Não, acontecia-me Acontecia-me Isso aí também acontecia-me E não é Acontecia-me também Eu não sei Onde é que ela jogou? Que idade é que tem a tua irmã? A minha irmã tem 26 E ela Jogou a que equipa? Boa pergunta Já não te lembras Já não te lembras Mas era uma equipa de Coimbra Podia ter jogado Ah, de Coimbra Porque eu pronto Nós jogámos mesmo campeonato E tudo Podia ter até jogado Contra ela Sim, se calhar E aconteceu-nos o mesmo Isso aí acontecia Pronto, tínhamos raparigas De 30 e tal anos E a miúda de 16 a 7 Também nos acontecia Era bem normal Mas isso é mesmo Boedas estranhas Boedas estranhas Uma coisa é Tu estás a jogar um jogo Com o computador E insultares o Ou insultares o árbitro Agora insultar uma miúda De 12 anos Porque deu uma canelada À tua miúda Aliás, é verdade É verdade Por causa disso aí Mas pronto As pessoas são assim É muito Para mim é muito fora Muito fora Aliás, o futebol É uma doença que Que pá Quando bate Bate a sério Ah, sim Mas tu és fã de futebol Não Já fui Deixei de ver futebol Há cerca de 2 anos Não vejo Ah, ok Há cerca de 2 anos Que eu não vejo Um único jogo de futebol Nem sei Nem sei nada do campeonato Nada Eu desliguei por completo Comecei a ir para outros esportos Eu gosto muito de ver lutas Ver o UFC Adoro Vejo sempre em direto E agora saiu um jogo Do UFC Também E foi engraçado Mas não me ligo muito Não me ligo muito Eu adoro Gosto de fazer esporto Adoro fazer esporto Mas ver Prefiro estar lá a fazer Enriquei-me estar a ver Eu adoro Como gosto de fazer esporto Se tu visses o que eu vejo Se calhar eu não te dava Tanto gozo Estar ali a levar Com murros na cabeça Não, eu gostava Gostava Eu gosto disso É sério? E há aqueles que Agora Tipo, é aqueles que até É sem luvas, não é? Esse agora não me lembro Do nome desse É MMA É tipo Pronto, é isso É isso Esses gajos até ficam Andando a dormir no meio do chão Não é? Claro E se ele fosse homem Ias para lá Andar à porrada Andar cá para fora Andar à porrada Então olha Estamos mesmo quase a terminar Eu só te vou pedir Duas coisas Primeiro que digas Três jogos Para o pessoal jogar Três jogos que tu digas O pessoal tem mesmo de jogar isto Tem mesmo de jogar Last of Us Na hipótese Tem que jogar Last of Us Final Fantasy Qualquer um deles Tem que jogar Final Fantasy Deixa-me lá ver outro Para eu também não dizer assim nenhuma Epá, eu também sou muito fã De Assassin's Creed Não joguei todos Eu nunca jogo jogos todos Pessoal lá da Croft É que joguei Não estou a dizer lá da Croft Para não me repetirem Certo Mas Não Mas tipo E jogos de luta Epá, eu adoro jogos de luta Tekken, Mortal Kombat Adoro jogos de luta Tu O Assassin's Creed Qual é o teu favorito? Epá, eu agora não sei dizer qual é que foi Último, último não joguei Já saiu o último, aquele dos vikings Eu não sei Não, ainda não Não, não Não, não Não sei Ainda não Pronto, estou curiosa com esse Joguei aquele do deserto O Origins Ah, como é que se chama do deserto? O Origins O Origins Já, adorei Esse é espetacular Adorei, sempre é bué diferente É bué diferente dos outros Mas curti bué desse Joguei o todo, todo, todo Vivo as missões todas Mas não platinei Não sei porquê Esse jogo é mesmo incrível E agora Vale a pena Sim Agora, deixe-te umas palavras aí Para promoveres a tua loja Para promoveres a ti O que tu quiseres Para te despedires aqui da malta Então, pessoal Olá, pessoal Nós também Eu tenho uma loja com outros Somos quatro colaboradores Portanto, se quiserem visitar a nossa lojinha Vamos ter novidades Podem ir ao Instagram Valkyria E tem desconto no MF Gaming Olha aí Não sei de que lado é que depois tu vais estar Eu vou estar exatamente esse Eu faço assim, não é? Como fazes-te pelas outras Portanto, façam-nos uma visita Façam um like Aqui no MF Gaming Também Quem tiver a ver e não segue Toca por um like E se quiserem também podem seguir a mim Seguirem, entre aspas Pronto Na rua não gostava Agora no Instagram podem seguir Valkyria Iona Consplay E Joana Franco Podem seguir Eu vou deixar aí as redes sociais E o site da Valkyria O site da Valkyria está em todos os nossos vídeos Basta ir à descrição de todos os vídeos Está lá Mas vou pôr também as redes sociais dela Portanto, passem por lá Digam Olá Deixem aquele like E apoiem Acima de tudo Os criadores portugueses de conteúdo Tanto cosplay Como também Quem tem uma loja E dá o corpo às balas Para conseguir Trazer material bem fixe E estátuas Tudo e mais alguma coisa Para vocês terem Coisas fresquinhas Nas vossas parteleiras E como tal Apoiem sempre Aqui a malta Foi um prazer Ter-te aqui Joana Foste a primeira mulher Também foi um prazer Foi uma noite aqui Bem passada Para eles vai ser uma tarde Porque isto vai sair À uma e meia da tarde Mas Joana Muito obrigado Por teres aceito O convite É uma honra Para mim ter-te aqui Obrigada a eu Obrigada a eu Fiquei feliz Pelo convite É um prazer É sempre um prazer Aqui a Bulma Exatamente Eu vou deixar aí O pequeno vídeo Em que ela apareceu Aqui no canal Que foi bem engraçado Pessoal Já sabem como é que é Deixem aquele like Bem maroto Aqui no podcast Para nós sabemos Que vocês curtiram o vídeo Deixem nos comentários As coisas sobre mim Sobre a Joana Sobre a conversa Sobre tudo E já sabem Se não tiverem subscritos Aqui no canal Eu não sei o que é que não a espera Subscrevam o canal Ativem as notificações Para não perder pitada Até breve Ativem as notificações Sobre a Joana